Se ouvirá o som de trombeta E o cavaleiro do cavalo branco Com seu mato de sangue Nas nuvens voltará Buscar a sua igreja, a sua noite Ele inventou Yeshua arreinará Brilhando como o sol Nas nuvens voltará Declare então O ano do Senhor Hoje se ouvirá A salvação Música E aí, gente E aí, gente E aí, gente Esses são dias de Elias Declara a palavra de Deus Dias também de Moisés Deu servo justiça reinando outra vez Mesmo de cedo matadas Angústia, carência e dor Ainda se entre a voz e a cama Repare o caminho ao Senhor Ele vem De chuva arregará Brilhando com o sol As nuvens voltaram Repare então Do ano do Senhor Pois de Senhor virá A salvação Ele vem A salvação Glória a Deus A salvação A salvação E se são dias de Ezequiel Ele vem Voltarás Deitar então No ano do Senhor Pois de Senhor virá A salvação A salvação Um forte aplauso Um forte aplauso ao Senhor A salvação 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 Aquele que era, que é, que adivinha Os tesouros candeus Os tesouros candeus Aquele que era, que é, que adivinha Visto bem, Maraná, com Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh